Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde! Achou que eu não ia aparecer hoje, né? Mas eu estou aqui, já dei uma volta na cidade, mostrei algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês também. Não tem como gravar muito, sabe por quê? Porque minha tia me chama o tempo todo, minha mãe me chama o tempo todo. Às vezes eu tô gravando e elas estão interrompendo a gravação, aí fica meio difícil. Mas nós estamos esperando o táxi, porque nós vamos, sabe aonde? Na fazenda. Assim, vamos, vou conhecer a fazenda São Seu Sim. Gente, a fazenda que minha mãe foi criada. Eu tava aguardando tanto esse momento. Tebas. Tebas? Tebas é maravilhoso pra vocês se divertir lá, Tebas. Eu não quero dizer que não, eu não quero. Tá formando Tebas. Eu não quero dizer que não tem, mas eu não quero nem mim. É, Tebas, eu vou pedir, eu quero levar, eu quero fazer muito. Mas a casinha tá bonito, a casinha hoje tem tudo, meu Deus. A gente tá aqui na fazenda São Seu Sim. Olha as vacas, gente. As vacas estão todas de um corral já comendo agora. Ai, tô com vontade de tomar uma vaca agora. As vacas estão todas ali, comendo. A gente tá na fazenda São Seu Sim, aqui em Leopoldino, onde minha mãe foi criada. É isso, né, gente? A gente tá na fazenda São Seu Sim. E minha mãe tá onde? Minha mãe tá lá embaixo, pegando tangerina. Então é isso. Agora estamos caminhando pela... Entrando no portal da cidade. Agora nós estamos caminhando, já tiramos fotos. Então agora a gente vai pro hotel pegar um táxi, fomos em outro lugar. Gente, a exposição vai ser aqui, ó. Aqui é a exposição. Aqui, ó. Na cooperativa, aqui, ó. Com o Peleste. Gente, aqui que vai ser feito, a exposição vai ser aqui, ó. Aqui. Aqui que vai ser, ó, que tá fazendo a maquinita. Escote. E aí, ó. Tchau. E aí, ó.